Olá pessoal, aqui é a Maria, você está no canal Maduca Biju. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E quero agradecer por todos os que se inscreveram nos últimos dias, minha gratidão infinita. E gente, também quero pedir para você já ir logo dando like aí, se você gosta do meu trabalho, se você é inscrito no meu canal, vai lá e dá o like. E você que ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve, né? Porque só se inscrevendo no meu canal, você vai ver as coisas bonitas que a gente traz aqui para vocês. Ok? Então, hoje eu trouxe esse colar maravilhoso. Olha só, gente. Esse colar é muito bonito, ó. Colar de duas voltas, né? Com material de madeira, material de resina, material emborrachado. E o detalhe aqui dele é esse fecho, ó. Esse final aqui de fecho. Olha que coisa linda que fica, né? Ó, é um fecho bem fácil, bem prático aqui, ó. E vejam os detalhes, né? Aqui essas contas são emborrachadas. É uma mistura de madeira com contas emborrachadas, com contas de resina. E é ele que a gente vai fazer hoje, né? Vamos começar, então, a fazer o nosso colar maravilhoso. Mas, ó, vai lá, tá? Marca o seu like lá. Os materiais necessários, então, para a gente fazer o nosso colar na semana é o seguinte, gente. Olha, cento, é, um metro e sessenta de fio, é, encerado, desse pequenininho aqui. Tô usando esse marrom aqui. Essa cor que é marrom, tá? Ele vai ser usado dobrado. Com duas pontas. Eu vou usar também, ó, essas continhas de, de madeira amarela. Essa, essa continha aqui, esse, argolinha pra fazer o fecho. Depois eu coloco lá a descrição certinho nos, é, a quantidade certinha na descrição. Essas aqui, ó, são umas contas de madeira, tá? Toda tipo rajadinha, tem um rajadinho preto nela, tá? O tamanho dela é doze. Não, acho que catorze, é catorze esse tamanho. Tamanho catorze. Essas aqui são continhas, é, continhas emborrachadas. Essas contas amarelas, tá? Vamos precisar também. Essa aqui é a número dez. Aí, eu vou usar esses dois, duas peças aqui de madeira. E mais esses entremeios aqui. Essas argolinhas que eu vou usar como entremeio. São de madeiras também. Essas peças aqui, ó, são todas de madeira. E aqui, gente, eu tenho uma bolotona, né? Ó. Essa aqui é de resina. E essas duas peças aqui também são de resina, tá? Ó, vocês vão, estão vendo, né? Que é um colar que a gente vai usar, é, vários tipos de, de, de peças, né? Diferentes. Ok? Então, mas a maioria, né? É madeira. Só essas aqui que vão ser de resina e essas aqui que são as emborrachadas. E aqui, né, a gente vai precisar de tesoura e o isqueiro aqui pra queimar a ponta dos fios. Então, vamos começar a fazer o nosso colar. Aqui, ó, o fio, né? O fio encerado ao meio, tá? E queimei as pontinhas aqui do fio. Aí, eu vou começar fazendo isso aqui, tá? Isso aqui vai ser a parte que vai ficar pra, pra parte do, do final do colar. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, tá? Aí, faz três. E coloca três, tá? E, é, com uma vai cruzar. Na quarta vai cruzar aqui, tá? Aí, eu vou colocar isso aqui bem no centro do fio, tá? Do mérito sessenta. Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Então, aqui, vai ficar bem aqui no meinho do fio, ó. Aí, eu vou fazer mais uma, tá? Aí, passo uma pra um lado. Uma no outro lado do fio, na outra ponta do fio. E a terceira, eu vou cruzar. Na terceira, eu cruzo. Aí, eu vou puxar lá pra perto da outra. Aqui, ó. Ó, fiz mais uma florzinha aqui, tá? Aí, eu vou fazer mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Aí, coloco uma pontinha numa ponta, uma na outra. E pego uma pra cruzar. E pego essa aqui pra cruzar. Ok? Vamos levar, puxar lá pro meinho de novo, tá? Aqui. Deixa eu ajeitar aqui, né, gente? Tá meio torto. Aí, fica assim, ó. Tá? É desse jeito que fica, ó. Então, aqui, eu já usei, ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Dez continhos. Fiz três florzinhas. Aí, agora, eu vou pegar essa peça aqui, ó. Essa peça bem aqui. Essa peça de madeira, eu vou colocar aqui, tá, gente? Então, aqui eu tenho duas pontas, né? Aqui eu tenho duas pontas. Primeiro, eu vou preencher uma ponta, tá? Eu vou preencher a parte do fio com essas aqui, ó. Ok? Começar aqui, ó. Vou colocar oito. Vou enfiar oito dessa aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito. Coloquei oito continhas. Continhas não, né? Oito dessas contas aqui, de madeira. Agora, gente, eu vou pegar uma peça dessa bem aqui, ó. Tá? Aí, eu vou colocar essa peça aqui de resina, ok? Aí, eu vou pegar quatro dessas aqui, ó. Vou passar por aqui, ó. Quatro dessas, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Aqui eu tô fazendo o meio do colar, tá bom? Aí, eu passo essa aqui, né? Aí, venho com a bolotona, tá bom? Venho com essa bolotona aqui, ó. Deixa eu desarrumar aqui. Aqui. Tá assim, né? Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá. Colocar as quatro de madeira aqui, ó. Vou acontar do outro lado. Uma, duas, três, quatro. E aí, eu pego a outra aqui, de resina. E passa aqui, ó. Ficou assim, gente, ó. Aí, eu vou, agora eu vou fazer essa parte aqui desse lado. Vou colocar mais oito, tá? Aí, coloca as oito amarelas aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ok? Aí, ó. Essa primeira parte aqui, eu vou dar uma paradinha. Agora, eu vou colocar a parte que vai ficar mais curta, tá? Em que eu vou colocar essas continhas aqui menores, tá? Então, vamos lá. É só colocar, tá? Vou colocar aqui. E vou dar uma paradinha pra colocar e volto com vocês, tá, gente? Então, gente, olha. Eu coloquei aqui, tá? As continhas amarelas. Aqui, no caso, tem vinte e quatro, tá? Porque essa parte aqui, aquela parte que fica mais curta. Quase assim, é... Engasgando, né? A gente, tá? Ela vai ficar mais curtinha e a outra mais caidinha. Aí, depois, eu vou passar essa peça aqui, ó. E vou puxar aqui. E... Pra ficar tudo aqui, pra não ficar nada... Aí, eu puxo aqui, ó, gente. Vai ficar assim, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se vocês... As agilhas que estão desocupadas. Olha só. Como é que fica bonito o colar, gente. Olha só. Né? Fica muito bonito. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Passando as bolas e puxando bem, tá? Vai pegar uma... Uma continha de madeira. Vamos cruzar essa daqui. Tá? Vamos cruzar, ó. Deixa eu dar uma queimadinha aqui nessa ponta, pra já tá rebelde. Então, a gente queima aqui. Aí, vamos cruzar. Cruzar por uma, ó. Tá? Porque agora tá por outro lado. A gente cruza. Aí, passa uma desse lado. Pela ponta do fio. Outra pela outra ponta do fio. E pega mais uma pra cruzar. Aqui. Mais uma e cruza. E vamos puxando aí, gente. Tá? Aqui, ó. Fiz uma cruzinha igual do outro lado. Agora, vamos de novo. Coloca uma numa ponta. A outra na outra ponta. E pega uma pra cruzar. Ok? De novo. Vamos pegar uma nessa ponta. Uma nessa ponta. E outra pra cruzar. Deixa eu pegar uma aqui. Mais uma pra cruzar. Cruzou, ó. Mais uma pra cruzar. Cruzando aqui, ó. Tá aqui, gente, ó. Tá igualzinha desse lado aqui, né? Ó. Então, tá desse jeito aqui o nosso colar. Olha como tá linda essa peça, né? Uma peça bem estilosa. Então, o que é que a gente vai fazer agora aqui? Ó, vocês tem que ver se tá puxado bem aqui. Senão, aí, vocês dão mais uma puxadinha aqui no fio, ó. Tem que ficar quase rente aqui, ó. Colazinho, né? Tá, gente? Aí, agora, a gente vai dar um nó aqui, ó. Vamos dar um nó, tá? Tem que nozinho lá que eu costumo fazer. Vamos dar um nó aqui. Nó comum mesmo, né? Vamos puxar aqui pra ficar bem rente. Vou colocar aqui. Dá um nozinho aqui. Puxar aqui, ó. Deixa eu embolar pra aqui, né? Vamos dar um nó aqui. Puxando agora. Pronto. Cuidado sem nó, ajeitar ele agora. Ok? E aí, gente? Ó, sobrou o fio, né? Mas é melhor sobrar do que faltar, tá? Eu coloquei um metro e sessenta, né? Mas dobrado, tá? Aí, agora, a gente vai colocar isso aqui, ó. Vamos colocar isso aqui, ó. Que esse aqui é o que vai ficar com o fecho, né? Aí, a gente dá outro nó aqui, ó. Deixa um espacinho, né? Vou dar mais um nó aqui, senão ele vai passar. O buraco é um pouco grande, né? Vamos dar mais um nó aqui, ó. Ok? Por cima desse aqui, ó. Pra ficar um nó mais... Um nó maior, tá? Pronto, ó. Tá vendo? Por causa que essa minha peça aqui, ó. Tem um buraco maior. Senão, vai passar pelo buraco. Aí, vamos lá. Colocamos, tá? Colocamos. Aí, deixa um espacinho. Vamos dar de novo aqui um nó, né? Ó. Ok, gente? Vamos dar um nó aqui. Deixando um espacinho pra pecinha correr. Ok? Aqui, ó. Aí, eu vou dar outro nó por cima desse aqui. Pra não passar pelo buraco. Tá bom? Aí, vamos lá. Por cima desse aqui. Pronto. Bem por cima. Não passa aqui, ó. Tá vendo? Ok? Aí, a gente dá uma cortadinha. Vamos dar uma cortadinha nessa sobra de fio aqui. E uma queimadinha, tá bom? Aí, sobrou. Queimadinha aqui. E uma cortadinha nessa ponta aqui. Tá? Aqui, ó. E agora, a gente vai fazer a parte, né? Da casinha aqui. Pra poder entrar lá naquela peça. Eu vou pegar uma parte dessa que sobrou, ó. Tá? Eu vou fazer de dois, que fica melhor. Vou fazer de aqui. De duas pontas. Olha, como tava ruim pra passar o... O fio, né? O fio encerado. Eu peguei um pedaço de fio de nailo. Dobrei aqui, ó. Faço isso aqui, ó. Tipo como se fosse uma agulha. É bem fácil. É bem mais rápido. Aí, puxo e passo por aqui, ó. Passei por aqui. Tá, gente? Aí, pronto, ó. Sem dificuldade. Aí, vamos lá. Aí, o que a gente faz agora aqui, ó? Minha tesoura. Vamos dar um nó aqui, ó. Tá? Vamos dar um nó bem aqui. Ok? E dar um nó aqui. Ok? Aqui, ó. Dar um nó bem aqui. Por aqui, no tamanho da ponta do dedo. Aí, dou um nó aqui, ó. Na ponta do dedo aqui. Bora ver aqui, gente. Vamos fazer o teste. Ó, vai passar, tá? Então, tá. Beleza. Então, o que é que a gente faz aqui? Só corta e queima também, né? Puxa bem o nó pra ficar bem... Bem preso. Então, gente. Agora, a gente faz isso aqui, ó. Vamos cortar. Tá? Corta aqui, a ponta aqui. E vamos queimar a pontinha aqui, ó. E tá amassando aqui, pra ela não soltar. Tá pronto. Olha. Aí, é assim. Tá por aqui, ó. Assim que é o fecho, tá, gente? Olha que lindo que é só... Olha lá. Gente, se ficar muito apertado aqui, ó. Aí, você coloca mais contas, né? Tá? Você pode colocar mais contas, pra não ficar muito apertado no pescoço da cliente, da pessoa, no seu pescoço, tá? Aí, isso daqui, você regula, ok? E também, se você não quiser fazer dessa forma aqui, o fecho, aí você pode colocar argolinha aqui, de metal, outra aqui. Aí, coloca o fecho lagostinha, que dá também pra você colocar uma corrente alongadora, né? Pra não ficar muito apertado, tá, gente? Tem várias possibilidades de fazer esse fecho aí, tá bom? Então, que tal? O que vocês acharam do nosso colar? Ele tá deslumbrante, né? É muito lindo. E fácil de fazer também, né, gente? Dá pra vender por um bom preço, né? Quarenta, quarenta e cinco, cinquenta, cinquenta, por aí, tá? Então, se você gostou do nosso colar, ó, vai lá, dá seu like de novo. Se você não inscreveu, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá? Porque eu sempre trago muitas coisas bonitas pra gente fazer. Então, mando beijo pra vocês e até o próximo vídeo.